Tudo bom? Querida família, queridos alunos. Eu sou a Tia Guana da Escola Valdiria Colcão e hoje eu trouxe um recado especial para as pessoas. Como vocês sabem, nós estamos entrando em mais uma semana em que nossas aulas presenciais foram interrompidas. Só que o nosso plano de estudo é de sério. Acompanhe nossas aulas de plataforma. Lá vocês vão encontrar as agendas com atividades que vão ser realizadas nos livros da Câmara do Seguro no trimestre. Lembrando que também nós temos algumas vídeo-aulas que foram publicadas no nosso Facebook e também no Instagram. Então, acompanhe as atividades e sigam o plano de estudo. Tá bom? Tchau!